Neste vídeo eu vou falar de novo do PicPay, já fiz o vídeo do PicPay falando que eles tiveram a mudança diminuíram o valor máximo para ser retirado sem taxa do cartão de crédito cadastrado para poder fazer pagamento via cartão de crédito, via limite do cartão de crédito então tem outra má notícia e esta eu acho que ainda é mais má notícia ainda ou não, vai depender de você, ok? Então vou falar o seguinte, eles estão fazendo uma vaga, galera eu não sei o que está acontecendo porque está fazendo de todas as carteiras estão assim, começou pelo Itaú, depois foi pela RecargaPay o Bits nunca foi desse jeito, sempre foi horrível e agora o PicPay também está se debatando para esse lado então o que eu vou dizer é o seguinte, que o PicPay tinha um saque gratuito mensal, você precisou de dinheiro, de cash porque às vezes nós precisamos de dinheiro, de valor na nossa mão, de cédulas, de moeda para nós pagar alguma coisa que não aceita PicPay, por exemplo, para sair de um transporte do coletivo do ônibus não aceita PicPay então muitas vezes tem lá o cobrador ou a cobradora vai te pedir ou até mesmo o motorista, que tem lugar que é o próprio motorista que cobra você vai precisar de dinheiro para você pagar ou até mesmo para você comprar o bilhete e o bilhete não aceita PicPay então nesse caso você tem que ter o dinheiro na mão e aí você vai fazer o saque então o seguinte, o que está acontecendo? então você vai ter que, nesse caso você vai ter que mandar fazer um Pix para uma outra sua conta onde você não paga o saque, porque o PicPay não vai mais oferecer mais um saque, quer dizer, um saque grátis mensal de jeito nenhum a partir do dia 19 de dezembro de 2021, estou gravando hoje, dia 8 de dezembro de 2021 então nesse caso está faltando 11 dias, eles vão passar a cobrar R$ 6,90 por saque mesmo que seja o primeiro saque, segundo, terceiro, quarto, quinto, não importa, não tem mais saque nenhum gratuito no PicPay a partir do dia 19, ou seja, até o dia 18 não vai cobrar dia 19 vai cobrar R$ 6,90 para poder fazer o saque eu espero ter ajudado vocês aí, nem sei onde é que nós vamos parar com isso muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e se inscreva no canal valeu, galera